Olá, queridos e queridas! Mais um vídeo de receitinha. A receita de hoje é um pavê. Um pavê que eu fiz com sobra de panetone e ele é no sabor chocolate. Esta dica é pra você que ganhou um panetone ou que comprou o panetone e ele não tá lá com esse recheio todo e aí você aproveita para incrementar. Vamos começar mostrando aqui ó, quem acompanhou aqui no canal já viu o vídeo em que eu provei alguns panetones. Este aí, o festone, era o mais baratinho, mas também era o que veio com menos recheio. Então eu aproveitei a metade deste panetone. O panetone tem 400 gramas. Eu peguei a metade e cortei em fatias de mais ou menos um dedo de grossura, que é o que eu vou usar no lugar do biscoito. Normalmente o pavê é feito com biscoito, biscoito tipo maisena ou então champanhe, mas desta vez eu resolvi fazer um pavê diferente usando a metade do panetone. Se você quiser um tamanho maior de pavê, uma altura maior de camadas do pavê, aí você vai aumentando a quantidade de ingredientes gradativamente de acordo com o seu gosto pessoal. Olha aí, estou mostrando para vocês a finura. Não existe um padrão, mas eu acho que na grossura de um dedo é o ideal para a gente molhar a fatia e ela não se despedaçar. E aí, esta é a barra de chocolate. Eu uso o sabor meio amargo, porque é o meu sabor preferido. Mas se você gosta de um pavê mais docinho, você pode usar a barra de chocolate com sabor ao leite, chocolate ao leite, pode usar chocolate branco. Enfim, esta receita na verdade é uma dica e vocês podem substituir os ingredientes de acordo com o seu gosto pessoal. Eu quebrei essa barra e eu vou derreter no microondas, mas você em casa pode derreter também numa panela, levando ao fogo. É só você colocar o chocolate picado com creme de leite e baixar o fogo, abaixar o fogo e ficar lá mexendo enquanto o chocolate derrete ou colocar aí no microondas como eu estou mostrando e eu optei. Eu fiz duas sessões de um minuto, porque eu fiquei com receio do chocolate queimar, não queimou. Estou vendo direitinho se ele está derretido, se não tem nenhum pedaço inteiro ou ainda sem derreter, está ok. E agora o que eu vou fazer é uma coisa bem simples, que é misturar a este chocolate derretido uma caixa de creme de leite. Aqui em casa a gente costuma usar o creme de leite Nestlé. E é muito simples, é só você colocar no prato mesmo em que você derreter o chocolate e misturar. Mas tem que misturar bem gente, porque o chocolate ele precisa estar bem misturadinho, com uma textura e uma cor homogênea, para que todo o pavê possa ter o mesmo sabor. Agora é só misturando bem, com calma, com paciência. Se você quiser, você pode optar em colocar estes ingredientes em alguma bacia e algum lugar maior para você misturar com mais vontade. Mas com um pouco de paciência, dá para misturar e bem aí mesmo no prato, onde a gente derreteu o chocolate meio amargo. Olha como ficou, bem misturadinho. Eu gosto de chocolate meio amargo, porque aí não fica tão doce o pavê e não fica enjoativo. E agora em outro prato, eu coloco em média meio copo de Guaraná. Eu coloquei Guaraná, mas vocês podem colocar um outro refrigerante como o Sprite, o Limão Brahma. E vocês podem molhar cada fatia de Panetone. Neste caso eu usei um refratário pequeno, é até por este motivo que eu vou fazer apenas duas camadas, mas vocês podem fazer na altura que vocês acharem melhor. Só uma dica, não encharquem o Panetone, senão o refrigerante pode interferir muito no sabor do pavê e aí também não é legal. Agora, depois que você forrou o fundo do refratário, é só jogar um terço deste creme que você fez. É uma ganache, né? De chocolate derretido com creme de leite. Espalhar bem, principalmente nos cantinhos, que assim ele vai entrando inclusive naqueles furinhos do Panetone e aí ele fica ainda mais gostoso. Olha só como é que ele fica. E agora você vai terminar cobrindo totalmente com o que sobrou, com o restante do Panetone que você também vai umedecer no refrigerante. Depois que você colocar todos os Panetones umedecidos em cima, é a parte quase final da receita. Olha como essa receita é simples, é fácil. A gente gasta poucos ingredientes. A gente pode fazer aí uns 30, 40 minutos antes de servir, porque ele é bem fácil e bem rápido de fazer. Depois que a gente já colocou o restante do Panetone umedecido, é só cobrir com o restante da ganache que estava reservada. Da mesma forma que eu espalhei o recheio, eu vou espalhar aqui a cobertura. Se você quiser mais recheio, se você é desses que quer mesmo mais chocolate, mais recheio, é só dobrar a receita. Não há mistério nenhum. Espalhem bem, misturem bem. E depois que você espalhar bem, é só você depois colocar a cobertura. A cobertura também é do seu gosto. Aqui em casa eu não tinha granulados, mas eu tinha confete. Então eu fiz a cobertura com o que eu tinha mesmo. Mas pode ser coco ralado. Você pode ralar também a barra de chocolate. Fica ainda mais gostoso. E aí você pode, depois que você decorou, você pode levar à geladeira por uns 30, 40 minutos ou até mais tempo. Lembrando que ele é como se fosse um sorvete. Quanto mais tempo você deixar na geladeira, melhor. Aí eu estou mostrando para vocês que eu cortei antes mesmo de levar à geladeira. Porque, gente, estava me dando água na boca. E é assim que ele fica. Então não é o ideal. O ideal é que você leve à geladeira e que ele fique esse tempo que eu já falei. Porque ele precisa ficar geladinho, precisa ficar durinho. Senão a consistência dele fica muito molenga. E até o sabor interfere, sabia? Quando ele fica mais geladinho, ele fica mais durinho. E aí até dá aquela sensação mais refrescante. Como se fosse um sorvetinho. Mas, de qualquer forma, eu comi ele assim mesmo. Porque ele estava delicioso, gente. Agora vocês vão conferir como é que ele fica depois de ter ficado o tempo realmente necessário na geladeira. E eu vou cortar e mostrar aqui para vocês. Aproveitei que meu filho tinha chegado da escola. E assim eu pedi para ele fazer esse favor e experimentar. Porque, né, gente? Criança não mente. A imagem dá para ver que fez diferença ter ficado mais tempo na geladeira. Agora, vamos ver aqui se meu filho aprova o pavê. O pavê está ótimo. Qual a nota de 0 a 10? 1 milhão. É isso, gente. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.